Góbulo. Ai, vamo jogar. Deixa eu ver, mano, o que eu tenho que fazer aqui, véi. 41 e 40. Porque as missões tudo... Nível 40 agora, né, véi. 42 e 40. Nelíssimo, né, mano? Da subidona. Ai ai. Tem nenhum... Ah, tem Isso é louco, vou de teleporte Boa, lesão, mano A cadeira tá uma porcaria Viva Não enquanto eu estiver na cidade Eu volto por aqui Fazer a GC, vocês nem clica aqui, mano Nem tenta, velho, nem tenta Vocês não vão clicar, velho A frela Ainda não sou Nem tenta Nem tenta Nem tenta Nem tenta Nem tenta Finalmente, mano Pra cá, né? O som do jogo tá muito, muito alto Nos momentos de pancadaria Começou férias hoje Assim, mano Assim, mano Acho que é isso, né? Tá Com 70 Aqui Pronto Tá suave agora, man E aí Bem-vindo ao Clube do Jortão Amasse os capeta aí Clube do Jortão, mano Primeira regra do Clube do Jortão É não divulgue, mano Que você é membro do Clube do Jortão Ainda não estou pronto Ainda não estou pronto Você aí Venha aqui Olha aqui o que, tia E aí, qual foi? A mulher com chifres? A fera Nada poderia detê-los Não o nosso aço Não as nossas orações Escute-me Preciso encontrar Donan Onde ele está? Em Angol Algum lugar lá dentro Pode muito bem ter morrido Como os outros A luz abandonou este lugar Ai, que peninha, tia Vou entrar Muralhas invadidas Encontre o caminho para o grande salão Cinco Ah Uh 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 Ouro, ouro! Ouro, ouro! Ouro, ouro! Ouro! Tem! Tem alguma coisa aqui, cara. Tem nada. Ih, os caras Ah mano, mas você tá de férias desde você nascendo, moleque. Canalha. Ainda não estou pronto. Ainda não estou pronto. Vixe, eu estou ouvindo o barulho de um Cramunhão, hein mano. Vixe, a música já mudou. O ambiente está hostil, rapaziada. O ambiente está ficando hostil. Ih, rapaz. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. O que é isso? purifique os pecados destes servos fiéis vixi, nossa, os caras os caras como o Taff achando que aconteceu coisa boa aqui, vai que milagre você chegou aqui com vida Lirith e aquela fera nos destruíram poderiam ter me matado mas ela me deixou ileso está brincando comigo quer que eu veja quanto ela destrói tudo que construí maldição você viu Iorin pelo caminho? não ela ainda não venceu ainda há uma chance de detê-la mas não posso fazer isso sozinho estou contigo onde ela está agora? abriu uma antiga câmara aí sobre o forte lá é onde está Astaroth alguém me deixou no meu monitor porra eu apresionei em uma pedra das almas foi o último recurso eu construí a Astaroth sobre a pedra para conter esse mal passei a vida vigiando o lugar mantendo esse segredo para que Astaroth nunca mais ferisse ninguém nem mesmo o meu filho sabe me desculpe por ter escondido isso de você mas não podia deixar um estranho descobrir a verdade e temos que continuar e siga-me se lascar se você não viu Yoren lá fora procuraremos no caminho se lascar vá Quando foi a última vez que você viu Iorin? Estávamos discutindo o que aconteceu com a herida Então Lilith invadiu o forte Ordenei a alguns guardas que o escolhem para fora de Aldaim Eu deveria ter Este cavaleiro Ele estava com Iorin Um, dois, protetores de Iorin O último dos guardiões do meu filho Venha, rápido A massa de Iorin está aqui Eu disse a eles para sair Talvez ele e os cavaleiros tenham tentado deter Lilith Será que ela o levou para algum lugar? Ah, maluco, interage com a escada aí, cara Precisamos seguir adiante O caminho para Astaroth é por aqui É, se você deixar eu interagir com a escada Aí, mano Por que Lilith está tão determinada em contar Astaroth? Tenho me perguntado a mesma coisa Mas infelizmente, sei tanto quanto você Mas eles têm uma conexão E é forte Astaroth É um dos guardiões do Pai de Deus Mephisto O Senhor de Ódio Ah, pronto Toma Pô, esse dashzinho aqui que eu estou Que eu estou com o poderzinho é bom, hein, mano A corrige é maneiro, cara, velho Interessante Aqui está A Câmara da Pedra das Almas Lilith conseguiu o que queria esse tempo todo Ela pegou a pedra Mas sem sinal de Iorin Precisamos encontrá-lo Ih, eu vou ter CG aqui O poderoso Astaroth O próprio Duque Calcinado Preso em uma jaula Coitado Filha do Ódio Tenho uma proposta Vai me conceder passagem segura Para um lugar onde não sou mais bem-vinda Em troca Eu lhe darei a liberdade E mais Só tem aterocromia, né, velho O filho de Tonã Orgulho dele E alegria Sua recompensa Se você me der o que eu quero Você terá a passagem segura Uéra rasta Já era, filho Meu filho Seu filho acabou Não, ainda há tempo Você precisa confiar em mim Encontre-me no grande salão Ixi Precisamos encontrar Iori o quanto antes Sei que tudo isto parece inútil Mas passei metade da vida estudando a pedra das almas Conheço sua essência Levará tempo até Astaroth dominar meu garoto Eu o ensinei bem Agora mesmo ele está resistindo A influência do demônio Eles estarão por perto Se rigar, talvez Com tantos inocentes para queimar Astaroth ficará animado Lutará mais para... para assumir o controle Lilith tem o que queria de Astaroth Por que ela ficaria aqui Eu... Eu não sei Ixi Esses caras, mano Eu não posso reciclar isso Nossa, todo item ruim, velho Marcha na reciclagem Toma Isso ai tem péssimo, cara Posso mais fortalecer meus itens? É isso? Porque acabou a temporada? É isso? Isso é um absurdo, mano Isso é um absurdo, rapaz Eu preciso de mais tempo Eles... Eles estão aqui Eles queimam E a hora pode resistir Ele é forte E a nós ai Guilhos Yori Ele estava esperando Por você Vixe Onde? Onde ele está? Venha Vixe, a mulher aí, ó Nossa, o cachorro fez cabeça do inferno, velho Meu menino Montado pelo Astaroth Onde ele está A pr... ... Estar em fogo. Faça o que quiser, Astaroth. Já consegui o que queria. Fica comigo, meu exército de presunto. Prela, toma aí. Preciso de mais tempo. Toma aí, mano. Prela. Cadê o bichão? Ih, tá correndo. Tá covardinho, mano. Tá covardinho, velho. Preciso de mais tempo. Queimando o vilarejo. Covarde. Sobre, coitado. A Multimate. Ai, seu coming burn. Ainda não estou. É que maluco. Gabundo. Ainda não estou. A Pro. Você não é o Drago? É o Brabão? Já era, foi luteado. Traco, traco. Fala aí, Dom. Seu filho foi de arrasta. Sinto muito, meu filho. Sinto muito, meu filho. Sinto muito, meu filho. Eu ia sair. Dona, eu vou... Eu deixarei você em paz. Opa, arma nova Foi esse de duas mãos E é God, hein? God, é God Só pra eu ir por aqui Tchururururuu É E orem, uma pena Era um de nós, sabe? Cuidaremos dele e do pai Lilith e Astaroth haviam feito um acordo E nós pagaríamos o preço Nossa presença não foi coincidência Tudo aconteceu exatamente como Lilith queria Nós apenas dançamos conforme a música dela Donan estava arrasado Pensando no luto Não nela Nem em respostas Ninguém sabia o que Lilith estava realmente buscando Ou o que Astaroth havia prometido a ela exatamente Mas precisávamos nos recuperar rapidamente E precisávamos parar de perseguir os fantasmas dela Pro desafio no golpe Atu 2 Quantos pontinhos? Tem um só, mano. Vou aumentar essa técnica aqui. Essa técnica aqui é o bicho, velho. Essa aqui é cabulosa, mano. Onde está essa missão aqui? Nossa. Tem que seguir pela costeira da costa, velho. Pô, será que eu não posso já pegar cavalo, mano? Na moral, velho. Só queria um cavalinho, mano. Vamos na sola mesmo do perna, velho. É na sola do perna, outro lado do perna. É na sola do perna. Ah, ah, ah! Conseguiu esse Strader aqui, né, mano? Que maluco doente cavalo aí, velho? Tá achando que ele é quem? Beto Carreiro? Saudações. Eu quero saber de você, rapaz. Mais forte que você, mano. Não conversa com gente fraca, não. É isso aqui. Material, velho. Exploda. Está trancado. Ixi, arma de vida. Vá lá. Olha os bichinhos abusados, velho. Bichinho abusado, bichinho acho que é forte, mano. Essas porcaria aí. Esse cara não é merda nenhuma. Eu preciso de mais tempo. Obrigado. Eu preciso de mais tempo aqui. Ah mano, soltei os tantas do outro lado errado, cara Morreram ou amaldiçaram por o sangue? O de base, né? Ah, gabude Orçal, Orçal, toma É, onde é que esse... Nossa, tem que descer ainda, cara Passar todo o pântano aqui Pra chegar no lugar, velho Ah, Prula, calma aí Aí, rapaz Toma É, rapaz É, rapaz cabelinha o que aconteceu e continua o papo esmaecida e estátua esmaecida lugar legal em mano e o louco eu tô descendo o desfiladeiro e o cara olha isso mano e o louco o saco de ovo é fácil eu cheguei na costa aqui mano o negócio nervoso ahhh oi 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 eu oi 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 Ah, Fio, pera, 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 pera Então quer dizer que você vai mamar o diabo na porrada? Seu comentário foi meio esquisito, hein, mano Que história é essa, meu caro? Seja nada ou não, rapaz Mas então quer dizer que você não quis mandar o Ghost of Tsushima pra minha conta da Steam, cara? Ainda, ainda E eu achava que você era o meu amigo dico, né, mano? Vagabundo, velho Depois vai me chamar pra jogar o Ghost of Samurai online Você vai me chamar, velho Você vai ver só Você vai ver só Você vai ver só Toma, toma Toma, toma Toma Ainda não estou pronto Oh, mah Patrões Mano Vamos, mano Patrões Vem, vai Processa Ainda não estou pronto. Pegar o ponto aqui de teletransporte, tá ligado? Toma! Acho que tem missões aqui, ó. Por favor, se você puder recuperar algum suprimento, me encarrego pessoalmente de encher sua bolsa de moedas. Louco! Que isso, meu jovem! São meus filhos, Ordum e Kada. Eles costumavam trabalhar comigo aqui em Cadbardu, mas tiveram a ideia de abrir uma nova loja em Girandai. Sabe como são os jovens quando chegam a essa idade? Desesperados para provar seu valor. Se você for naquela direção, se importaria de ver como eles estão? As estradas estão tão perigosas hoje em dia e não tem notícias deles há muito tempo. Não sei se eu investigarei o assunto. Que legal. Ixi Vai, cadê? Ele ainda está respirando Sorte a dele Ah, você é o Daruk Aquele velho ali Ele diz ser horatrim Mas bebe como um gambá Ele chegou ao vilarejo há alguns dias Procurando por um servo da demônia Lilith Um homem pálido Parece que ele não gostou do que encontrou Entendo Deixe comigo Quem é você? Eu e ele nos conhecemos nas cimeiras fraturadas Eu vi esse homem pálido em uma visão Se é que dá para acreditar Chega Ele é seu Só fiquem longe da garrafa Vocês dois Olá Malditas chamas do inferno O que você quer? Me disse para te encontrar aqui, Lorat Lembra? Claro que lembro Estou surpreso que você não morreu Alcance-me aquela garrafa O que aconteceu com você? Foi atacado, obviamente Por uma quantidade obscena de álcool Empunhada por minhas próprias monstachoeiras Também posso ter lutado com um bode por este pedaço de lama Prefiro pensar que fui vitorioso Lorat Quem é o homem pálido? O homem pálido Era um Roradrim Roradrim? Então você deve conhecê-lo Eu achava que conhecia O nome dele é Elias Foi meu aprendiz Foi ele quem trouxe Lilith ao santuário Ixi Talvez eu não tenha lidado muito bem com a notícia O que devemos fazer, então? Achar Descobrir o que ele fez E depois matá-lo Oh, louco Ah, uma mulher por aqui em algum lugar Ela tem mensagens que vamos precisar Eu estou completamente inútil agora Pode achá-la? Já perdemos tempo demais Ai, seu rapigunço Veja na instalagem Pergunte se ela teve notícias do monastério urbei Não, nenhuma notícia de urbei Assim como ontem e anteontem Mas eu sei de outra coisa Houve boatos de que um homem pálido passou pelos cânions a barro um tempo atrás Um sujeito assustador Vestido de preto Depois do que Lorati fez ontem à noite Aposto que ele vai querer saber Últicas novidades para Lorati Estraio Escrevi para o monastério urbei no dia em que cheguei O abade já deveria ter respondido Tecrim falou de um boato Um homem pálido visto perto dos cânions Os cânions? Por que não disse antes? Precisamos ir já Mas não podemos deixar o urbei de lado Droga, estou indo para os cânions Você pode me encontrar lá ou ir a um monastério Você parece confiável até agora Não prove o contrário Vixi Sanidade podada Mano, eu não sei com a bala aqui, cara Eu tenho sim aqui, ó Será que eu consigo um? Quero um, quero um, quero um Ainda não estou pronto Preciso de mais tempo Certo, com a graça do vento Missões prioritárias Missões prioritárias Missões prioritárias Longe para o city, velho Sem nenhum de é, mano Sem nenhum de é o bagulho Para, tem dúvida aí Para cima, né? Nossa, o cavalo Eu esperava Eu esperava achar uma testemunha que tenha visto Elias Em vez disso, achei um acampamento de mercadores mortos Está claro que foram massacrados por demônios Mas nenhum foi evocado aqui Devíamos procurar nos cânions Poderia Elias ter evocado estes demônios? Facilmente E se ele fez isso, talvez ainda esteja aqui Não se afaste de mim A gente vai entrar nesse bueiro aí? Não? É uma pena! É uma pena! É um cacete neles, é um cacete neles É um cacete neles É um cacete neles É uma pena! É um cacete neles É um cacete neles eu ouvi dizer que um escultor mora naquela casa um homem chamado isolado perfeito para o trabalho solitário me lembra sua casa eu preciso de mais tempo fecha 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 eu preciso de mais tempo vasculha a casa temos uma casa aqui vamos vasculhar a casa e aí e aí e aí e aí falta de sangue, eita, então deve ter um açapão aqui, né, ué, o açapones hoje o mestre Elias bateu na minha porta, tive dificuldade com minhas palavras então mostrei a ele meus entalhes, ele disse que podia ver minha dor neles, a dor de um homem solitário que aprendeu a odiar o mundo, e ainda assim nossa mãe Lilith me achou lindo, ele disse que também existem outros como eu, e juntos construiremos um novo mundo que horror pelo fogo do inferno, chegamos tarde demais, Elias já se foi, o evocador é esse tal de Genbar como pode ter certeza não é óbvio, Elias encontra Genbar sozinho, sem ninguém, cheio de raiva, e manipula-o como uma marionete oferece a ele o amor de Lilith e uma função em sua grande farsa depois dá ao homem ferramentas para expressar a raiva pergaminhos de evocação muito perspicaz quem sabe há quanto tempo Genbar está mergulhado na loucura vamos torcer para que ainda se venha que cacete mano, o bagulho é nóis ir lá e fazer acontecer, tá ligado na loucura mesmo aqui embaixo deve ter virado um bicho já então seu morte, enche o coração e nos mãos de um caminho de trabalhar GENBAR GENBAR seu tomo VOCLA SECU massive por Pakfit 解ado por enviar o mestre Elias para me mostrar o caminho anseio pelo dia em que estaremos ao seu lado e acenderemos o fogo purificador Visitantes, o Mestre Elias enviou vocês? Mestre Elias, bem, sim, enviou. Nossa missão é muito importante. Trouxemos algo para o Mestre, mas disseram que ele estava com você. Sabe onde ele está? Mentiroso, mentiroso sujo, porco. O Mestre tem tudo o que precisa. Avan, venci agora, meus miseráveis. Para mim! É maluco, é maluco. Seus inimigos estão aqui. Cadê o bicho? Eita! Aprela! Vamos chamar a mão! Já era! Bocaria! Primeiro as más notícias. Guillain-Barr estava esperando alguém. Parece que Elias converteu mais pessoas. E suponho que também os tenha ensinado a invocar. Guillain-Barr disse, O mestre tem tudo o que precisa. Eles vão fazer alguma coisa drástica. E a boa notícia? Elias nos deu um presente, lembra? Esse demônio que ele enviou para nos matar é único. Precisa ser constantemente alimentado. E com sacrifício humano. Se eu abrir a barriga dele, Posso encontrar alguém que tenha uma pista Sobre a origem dele. Preciso que seja levado a Guillain-Barr do para análise. Guillain-Barr do... Vai se lascar, maluco. Tá prendendo aquele maldito abate. Tá achando que você é quem, meu? De pefe, mano? Claro, isso aqui eu vou de teleporte, Ainda não estou pronto. Meus olhos não podem vigiar tudo. A lãntara, a escada para descer ali, cara. Oxê. 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 Mais um nível aqui, hein? Então, ó, a oitabilidade de osso, cara Eu tô sonho, velho É muito cedo hoje Lostro sombrio Ainda não estou pronto Uma casa do Zakaro Abandonada Abandonada Preciso de mais tempo Vambora Tem alguém aqui? Olá Assassinato, assassinato na sacristia Tranquem as portas Encontra os outros O abade Obedeçam Esse cara tá em choque aqui, hein Ele está aqui O bichão louco aqui Olha o barulho do bicho Tinha a chave Eu preciso de mais tempo Ele está aqui Caveira do cruzado no pedestal, velho Caveira do cruzado Abra os outros Deixem-nos aí Vamos lá. 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 Vamos lá.